Fallout é uma série que está em exibição desde a última semana na plataforma de streaming do Amazon Prime e se passa em um mundo pós-apocalíptico com base direta e canônica também nos jogos da Bethesda criada lá em 1994 e aqui adaptado pelo gênio da TV, Jonathan Dola, o mesmo criador da série Westworld da HBO e também o roteirista por trás do filme Interestelar, além de ser também o irmão do cineasta incrível Christopher Nolan de A Origem, Oppenheim e Batman, o Cavaleiro das Estrelas ou seja, tinha tudo para dar certo, né? Fallout na verdade é uma história retrofuturista ou seja, quando você traz aqueles elementos lá do passado com uma projeção mais futurista para pessoas daquela época, no caso aqui, com essa projeção específica da galera dos anos 50 o tema do vídeo de hoje, desse vídeo, é trazer um mergulho em uma jornada fascinante pelo universo pós-apocalíptico dessa série que está em excepção no Amazon Prime e explorar também a narrativa complexa que pode ocorrer e o que pode chegar até as lições preciosas e temas relevantes para concursos militares, concursos civis, vestibulares e o exame nacional do ensino médio não se preocupe porque não haverá spoilers da série, nem dos games mas falaremos aqui alguns assuntos básicos, mas também nada além muito do que é do plot do que é falado ali nos trailers e que não vão estragar a sua experiência caso você ainda não tenha assistido a série mas vamos deixar de papo furado e vamos lá direto ao assunto desse vídeo Bora! Infallout, somos transportados para um mundo devastado por uma guerra nuclear onde a humanidade luta para sobreviver em meio ao caos e à destruição e aqui há temas que são muito interessantes e que podem trazer para você um preparo para redação e também temas da atualidade além de geografia, de filosofia, de sociologia e até mesmo história e interpretação textual fazemos aqui uma cooperação sim bem direta com os horrores da guerra mesmo que a evolução tecnológica na história da série seja ali focada na bioquímica e não no digital como realmente aconteceu o ataque dos games ocorreu em apenas duas horas e transformou essa vida mundial transportamos aqui logo em seguida os efeitos da ausência depois do caso desse período de guerra através ali do conflito militar e também como houve essa mudança da sobrevivência no meio do caos essa sobrevivência, essa mudança dos direitos humanos essa guerra pela sobrevivência Fallout nos convida ali a refletir sobre a natureza intrínseca da violência e da agressividade especificamente e é triste ver como as pessoas mudam o significado de moral depois que se acostumam a um ambiente hostil e até mesmo quando muda a sua visão do que é direitos humanos como por exemplo é comum, nós vemos aí em sociedades que são ditas aí como países desenvolvidos ao passar ali por uma catástrofe é comum nós vermos assaltos a mercados roubo a shoppings até mesmo de televisão que não é necessariamente ali como posso dizer ali um item de sobrevivência mas que a gente vê essa mudança os confrontos costumam mostrar exatamente o pior lado da humanidade não apenas no sentido militar e político mas também no sentido social na redação por exemplo podemos ver os candidatos a serem desafiados ali a discorrer sobre os impactos sociais e políticos e ambientais também dos conflitos armados utilizando ali exemplos da série para fundamentar os seus próprios argumentos eles podem analisar ali também as narrativas de Fallout ilustrando ali a devastação causada pela guerra nuclear o surgimento também de facções que são muito violentas e a luta pela sobrevivência em um mundo que está completamente despedaçado além disso questões objetivas podem também abordar temas que estão ali relacionados aos conflitos internacionais e as suas implicações diretas e indiretas como por exemplo na geopolítica das potências mundiais as causas e as consequências das guerras e até mesmo os esforços diplomáticos pela paz a série Fallout fornece ali também um contexto rico para a discussão de cada um desses tópicos pois apresenta ali um cenário distópico que reflete os medos, as tensões que houveram na Guerra Fria bem como as preocupações que são contemporâneas a nós como nessa questão armamentista e nos conflitos regionais os temas explorados ali em Fallout também podem ser muito relevantes na questão de história de sociologia e geografia onde os candidatos ali ao concurso ou ao vestibular podem ser solicitados ali analisar os conflitos armados na formação dessas sociedades na dinâmica das relações internacionais e as próprias estratégias na reconstrução de períodos que são de pós-guerra ou após a segunda guerra a análise da série também oferece uma narrativa envolvente sobre os horrores da guerra como todo mas também serve como recurso excepcional para a compreensão mais ampla de temas complexos que podem ser abordados na prova do Enem como já vimos na escola e aqui no nosso mundo entre as décadas de 40 e recentemente agora dos anos 90 vivemos um período chamado ali de Guerra Fria este que é um ponto de partida comparativo aí que veio da série Fallout esse foi um período de intensa rivalidade política, econômica e ideológica entre duas nações Estados Unidos e União Soviética ou seja, capitalismo e comunismo em Fallout você vê exatamente essa fala do holocausto nuclear da destruição em massa do colapso da corrupção da população de forma hipotética já que na guerra houve essa corrida armamentista realmente ali na Guerra Fria mas houve mais um medo de uma catástrofe de um dos lados e em Fallout ali os Estados Unidos passou essa responsabilidade ali direta para as empresas privadas e na Guerra Fria na verdade aconteceu que através de nações amigas países amigos dos Estados Unidos e da União Soviética os dois se atacavam ali indiretamente de forma mais física mostrando seu poder ali através de fantoches políticos por sua vez Jair Falote já serve como um lembrete sobre o perigo da representação das armas nucleares e das terríveis consequências de uma guerra que ninguém pode vencer ambos os contextos nos convidam a refletir em uma coisa sobre as implicações éticas, políticas e humanísticas das armas nucleares e a necessidade urgente de se evitar o uso dessas armas de destruição em massa e como na guerra não existem vencedores e não existem perdedores já que todos são perdedores não existe uma seleção preocupação de haver corporações de governos que infelizmente acabam sempre enriquecendo a custa das guerras e aqui ela é abordada também nessa série podemos ver aqui na história da série também e do jogo questões que exigem ali análises de conflitos internacionais e seus impactos sociais, políticos e econômicos enquanto no enredo da série se desenrola o mundo pós-apocalíptico após uma guerra nuclear a narrativa lança uma luz sobre questões ali que são podemos assim dizer universais que ecoam na realidade das guerras de hoje as guerras contemporâneas em primeiro lugar tanto na série como na realidade os conflitos internacionais tem efeitos ali sociais profundos e duradores em Fallout vemos a continuidade de comunidades inteiras lutando para sobreviver em meio à destruição enfrentando a escassez de recursos violência e a fragmentação social da mesma forma nas guerras reais as populações também estão afetadas e são afetadas através de deslocamentos em massa trauma psicológico perda dos entes queridos e desintegrações dos laços sociais além disso os conflitos internacionais tem repercussões políticas bem significativas tanto em Fallout quanto na vida real na série vemos o surgimento de facções de grupos que começam a dominar espaços territórios e impor suas visões de mundo levando a um cenário de poder fragmentado e levando também à estabilidade política essa dinâmica reflete ali lutas de poder e os conflitos ideológicos que são frequentemente acompanhados também nas guerras que ocorreram durante a história humana na série testemunhamos ali a economia pós-apocalíptica em colapso total em destruição em frangados com recursos escassos e um sistema de troca baseado na sobrevivência da mesma forma nas guerras reais as economias dos países desenvolvidos e dos países ali que são envolvidos sofrem danos graves com infraestrutura destruída perda de investimento e aumento da pobreza em suma embora a faulat seja ali uma obra de ficção sua abordagem ali das consequências dos conflitos internacionais oferece ali pra gente alguns insights que são até bem valiosos sobre os impactos sociais os impactos políticos os impactos econômicos que ocorrem na guerra destacando ali com certeza a importância de a gente conseguir buscar ali soluções que são pacíficas para os conflitos e evitar que os horrores dessa violência chegam a escala global na série vemos ali também o surgimento de algumas facções internas que acabam competindo pelo controle de recursos pelo controle de território pelo poder agravando ainda mais os conflitos e a estabilidade que estavam acontecendo naquelas regiões da mesma forma na realidade vemos ali exemplos muito claros desse fenômeno especificamente nas reuniões marcadas por conflitos que são ali prolongados posso dizer na Ucrânia Gaza Afeganistão Iraque a gente vê exemplos recentes na Ucrânia por exemplo o conflito entre forças governamentais e os separatistas ali da pró-Rússia no leste do país trouxe ali algumas milícias e grupos armados locais cada um com a sua própria agenda ideológica cada um com seus próprios interesses essas facções internas não apenas complicaram os esforços da resolução do conflito mas também exacerbaram a violência prolongada e o sofrimento da população civil em Israel que é mais recente o conflito ali entre israelenses e palestinos deu origem a uma série de grupos armados como o próprio Hamas o Jihad o Jihad Islâmico que operam tanto na faixa de Gaza como também na Cisjordânia e essas organizações muitas vezes consideradas milícias e até grupos terroristas perpetuam ali a violência e a instabilidade da região tornando ainda mais difícil a gente conseguir achar e chegar a uma solução pacífica para o conflito dessa longa data no Afeganistão em Iraque também as guerras e os conflitos internos deram ali origem a uma miríade de grupos insurgentes a milícias e facções políticas que competem pelo controle do território e dos recursos naturais daquela região essas milícias frequentemente operam ali a margem do governo central e desestabilizam totalmente o governo desafiando ali sua autoridade eliminando os esforços de estabilização e da reconstrução da própria guerra em todos esses casos a milícia e as facções internas complicam ainda mais os conflitos existentes e acabam por fim perpetuando a violência dificultando a resolução pacífica aumentando o sofrimento das populações afetadas e estendendo essa guerra isso também é muito comum acontecer em lugares que possuem uma estabilidade civil assim como por exemplo em regiões afetadas por conflitos armados ao redor do mundo como por exemplo existe aqui muito no Brasil que enfrenta sérios problemas de desafios relacionados ao surgimento de milícias e o crescimento contínuo e óbvio e ligado ao crime organizado no Rio de Janeiro em particular as milícias surgiram ali como uma resposta à ausência do Estado em áreas periféricas inicialmente com grupos eram vistos como grupos de autodefesas da comunidade mas que rapidamente se transformaram em organizações criminosas que buscavam ali o controle territorial o poder político e o poder econômico daquela região semelhante como acontece ali nas ondas de conflito internacional as milícias do Rio de Janeiro agem muitas vezes à margem da lei explorando a vulnerabilidade ali daquela comunidade que são muito carentes e acabam lucrando com atividades criminosas como extorsão tráfico de drogas agiotagem e grilagem de terra esses grupos muitas vezes acabam impondo uma ordem violenta e autoritária rivalizando ali com outras facções criminosas tradicionais e desafiando ali o próprio poder do Estado o surgimento das milícias e o fortalecimento do crime organizado no nosso país aqui no Brasil como um todo refletem ali uma série de questões sociais, políticas e econômicas incluindo ali a própria desigualdade de acesso a serviços básicos além do crescimento da corrupção sistêmica e a fragilidade ali das instituições públicas e a própria falta de oportunidades econômicas para as camadas mais vulneráveis da população e infelizmente assim como em outras partes do mundo afetadas também por conflitos e por estabilidade a presença de milícias ali do próprio crime organizado como ocorre no Brasil cria esse ciclo violencioso da violência e desconfiança nas instituições políticas dificultando ali o esforço da construção de paz e desenvolvimento social e enfrentar esses desafios requer uma abordagem multifacetada que envolve ali não apenas medidas de segurança pública mas que também é necessário ali um investimento em educação em saúde em emprego e principalmente em justiça social visando abordar ali as causas da profunda criminalidade e da violência que em vez de diminuir somem em redação de DNA por exemplo podemos ser desafiados a repetir sobre soluções para reduzir a desigualdade social e garantir o acesso e coletivo a recursos essenciais que devem ser partilhados a todos em Falote testemunhamos ali a luta constante dos personagens pela sobrevivência em um mundo onde os recursos são totalmente escassos e a lei do mais forte prevalecem será que tem alguma relação disso com a nossa humanidade com a nossa sociedade que vemos hoje e que tem problemas civis ou relacionados a falta de paz deixo você para refletir nessa questão I don't want to set the world on A série Falote oferece ali uma exploração rica e muito complexa também das questões éticas relacionadas à guerra destacamos aqui alguns assuntos mas eu queria falar sobre os gilemas morais enfrentados pelos personagens dessa série desses jogos em um mundo pós-apocalipse devastado pelo conflito nuclear essas reflexões essas reflexões políticas e paralelas são importantes com a realidade das guerras contemporâneas onde questões de justiça de responsabilidade e de moralidade principalmente são frequentemente postas a provas e que infelizmente a questão moral fica ficando ali em segundo plano enquanto a prioridade é obviamente a sobrevivência entramos aqui num tema que é muito interessante qual é o valor da vida humana e quais são os desafios limites da moralidade em situações extremas na realidade as guerras contemporâneas ali apresentam dilemas éticos semelhantes por exemplo aos soldados líderes políticos e civis que se veem confrontados com decisões que podem ter consequências devastadoras para eles próprios e também para outras pessoas questões ali como a proteção de civis o uso de armas letais a responsabilidade pelos danos colaterais e justiça em tempos de conflito são temas éticos cruciais que permeiam debate sobre guerra e sobre a paz no contexto brasileiro a reflexão sobre questões éticas relacionadas ali à própria guerra pode ser também aplicada ali a situações de violência urbana conflitos sociais que também ocorrem muito no nosso país e principalmente injustiças estruturais por exemplo a discussão sobre ética da segurança pública e o uso da força policiais em áreas de conflito pode ser um tema muito relevante para o ENEM para concursos para vestibulares incentivando ali candidatos a refletir sobre o direito humano os direitos humanos na verdade e a dignidade da pessoa humana que vai muito além de discutir quem é o humano nessa situação será que ali é aquele humano aquele querido aquela pessoa pobre instalada em uma situação complicada ou de policiais que estão em péssimas situações de trabalho inseridos numa ganância patrocinada por outro personagem mas que muitas das vezes acaba perdendo também a sua própria humanidade policiais e as pessoas daquela população por coisas que deveriam ser direitos básicos de toda a população em fato a série Faló oferece ali um ponto de partida valioso para explorar ali questões éticas relacionadas à guerra e à violência estimulando também uma perfeita reflexão sobre os valores humanos universais e os desafios éticos que são enfrentados pela humanidade em períodos de conflito seja conflito civil como aqui no Brasil ou até mesmo guerras reais como tem lá fora e que possuem relevância para contextos ficcionais mas também para a compreensão da realidade dessas guerras contemporâneas e para a promoção de uma cultura de paz e respeito aos direitos humanos real e não somente uma falácia bonita isso em todo o mundo em concurso podem ser desafiados ali você analisar dilemas éticos e refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva diante das grandes crises questões sobre diversidade cultural identidade ética respeito à pluralidade podem também ser cobrados do Enem em concursos que avaliam conhecimentos ali sobre antropologia sociologia e também até mesmo a história global and that one is you Palotti também traz ali algumas questões éticas sobre o uso da tecnologia no mundo pós-apocalíptico onde fronteiras ali entre o bem e o mal se tornam cada vez mais tênues essas reflexões podem ser relacionadas ali a debates muito legais que você pode trazer para a sala de aula e que são muito contemporâneos sobre o impacto da tecnologia na sociedade incluindo ali questões de privacidade vigilância e até mesmo de autonomia nos vestibulares do Enem os candidatos ali podem ser solicitados ali a discutir esses temas que na verdade se você analisar como a tecnologia pode ser usada para o bem e também ela pode ser usada para o mal em diferentes contextos sociais e políticos como a gente pode ver na série muitas vezes vemos a ausência de um sistema legal eficaz onde a justiça muitas vezes acaba sendo substituído pela lei do mais forte já falamos isso aqui agora mas eu gostaria de reforçar algumas coisinhas a mais porque isso está relacionado aos desafios que são enfrentados na sociedade onde o sistema legal é frágil ou facilmente corrompido questões sobre o papel da justiça na promoção da igualdade da paz social e também pode ser trazido aqui como desafios que são enfrentados na implementação de sistemas legais eficazes podem ser cobrados nas suas provas de concurso nas suas provas vestibulares na sua prova do ENEM e que abordam ali temas que são jurídicos e de direitos humanos aqui no Brasil por exemplo vemos uma crise sobre qual é o poder da justiça no estado que é um tema muito comum e muito frequente nos jornais e até mesmo uma crise dos poderes executivos judiciais e legislativos que conflitam entre si e apesar disso parecer ser algo novo e as pessoas falarem que é algo novo mas isso na verdade é muito antigo em toda a história do Brasil vivemos uma crise que dentro do nosso sistema político tivemos um período colonial governado por Portugal e um sistema de administração de metrópole europeia que no Brasil no caso era uma colônia e não independente sem autonomia com governos locais nomeados pela coroa portuguesa e que depois disso conquistamos a nossa independência e entramos no império com a ascensão do nosso imperador como nosso primeiro imperador em uma monarquia constitucional não muito diferente do que tinha na Europa mas com pequenas adaptações à realidade brasileira e onde ali existia sim os três poderes como existia hoje mas a política acabava sendo centralizada nas decisões do imperador e de uma elite agrária o que não agradava talvez muita gente fora desse espaço principalmente quem estava ali na burguesia fora do Rio de Janeiro e que gerou uma crise que culminou no golpe que tirou a república velha e que tirou a monarquia e trouxe o que eu chamo de república velha caracterizada pelo domínio político das elites agrárias nesse caso agora de São Paulo em Minas Gerais que na escola chamávamos isso de política do café com leite eles com poder político por meio de eleições que eram manipuladas ali e com claro muita corrupção nossa corrupção naquela época pois é meu querido Afanhoto pois é a corrupção não é uma coisa nova no nosso país e o período entre as décadas de 30 e 80 foi marcado por estabilidades políticas e mudanças abruptas veio a era Getúlio Vagues que trouxe algumas reformas sociais e trabalhistas que foram muito significantes mas também autoritarismo político ao mesmo tempo de uma mudança política internacional com influência ali com a própria influência francesa o crescimento de um temor comunista o crescimento das guerras mundiais da guerra fria a estabilidade internacional e a própria estabilidade nacional que tudo isso transformou para um perfeito espaço para o golpe de 64 que instaurou o regime militar que é tão conhecido por todos nós seguido pela redemocratização ao governo civil mas que desde então foi um período também de instabilidade alternando ali entre governos diferentes tipos de orientações políticas e até mesmo principalmente governos de centro-direita centro-esquerda que conflitavam interesses entre si e no entanto a política brasileira acabou sendo continuando marcada por desafios como corrupção polarização política desigualdade social e crise institucional os exames e concursos dos candidatos podem ser desafiados a discutir causas e consequências da migração forçada bem como também as próprias respostas necessárias para lidar com essa crise com essa questão que hoje já é considerada global em ciências humanas podemos discutir a história das migrações forçadas e os motivos pelos quais levam as pessoas a se tornarem refugiadas e os impactos sociais políticos e econômicos desses deslocamentos os candidatos podem também ser desafiados a analisar as causas e as consequências dos conflitos armados além de como bem como as respostas governamentais e internacionais para lidar com essa crise dos refugiados muito comum no nosso século XXI em linguagens questões de interpretação de texto podem explorar tipos de jornalísticos relatos pessoais e documentos oficiais relacionados aos refugiados e as suas experiências como um todo os candidatos podem ser solicitados podem ser solicitados deles também identificar argumentos opiniões e informações relevantes sobre esse tema ou até mesmo desenvolver habilidades de análise crítica e compreensão de texto sobre esse tema já em redação os temas dos refugiados dos deslocamentos os deslocamentos esforçados como um todo pode ser um tema de redação e falando sobre desafios de como desenvolver uma dissertação uma argumentação importante sobre a solidariedade internacional a proteção dos direitos humanos as possíveis soluções para essa crise global dos refugiados os candidatos podem também ser incentivados a propor algumas medidas que podem melhorar essa assistência a esses refugiados promovendo assim inclusão social garantindo mais segurança garantindo mais dignidade para essas pessoas deslocadas por exemplo vimos em 2020 a Universidade Estadual de Campinas a nossa Unicamp incluindo ali uma questão em sua prova de história que abordava ali migrações forçadas de deslocamento populacional ao longo da história mundial incluindo ali os desafios que foram enfrentados pelos próprios refugiados e vimos também na própria redação da Unicamp do ano passado dessa última versão que também abordou muito bem esse tema e acredito muito nessa força em concursos civis e militares nesse ano não vai achando que refugiado é um assunto que não tem nada a ver com o Brasil o Brasil historicamente tem sido ali um dos principais países receptores de refugiados na América Latina e no mundo como um todo é embora sua posição exata é de termos pode variar acabar variando ao decorrer do tempo para eventos específicos como crises humanitárias em países vizinhos crises humanitárias em outras regiões do mundo no contexto latino-americano o Brasil tem recebido ali um número muito significativo de refugiados principalmente posso dizer agora nesses últimos anos como foi na segunda guerra como tem sido agora devido a crises da nossa região da América Latina principalmente na Venezuela o Brasil é assim signatário das Nações Unidas no Estatuto dos Refugiados tem uma legislação nacional que também reconhece o direito dos refugiados além dos venezuelanos também ali temos outros também claro não são apenas eles temos outros refugiados do Haiti da Colômbia do Congo de Cuba até mesmo da Síria que tem vindo muito aqui ao Brasil lembro que alguns vestibulares como o de Santa Catarina e até mesmo do Rio Grande do Sul já possuem ali alguns processos específicos para refugiados aqui já no Brasil e isso deve crescer também nos próximos anos contas das temáticas centrais de Falote é a resiliência humana e a capacidade da adaptação em face da adversidade extrema isso pode ser muito relacionado ali também aos desafios que são enfrentados em situações de crise e de mudança onde a capacidade humana de se adaptar e inovar é fundamental para a sobrevivência e para o progresso também nos exames e concursos os candidatos podem ser solicitados a discutir ali alguns exemplos de resiliência humana em diferentes contextos e em diferentes situações assim como as lições que podemos aprender dessas experiências para enfrentar ali os desafios futuros e também nos levar a um pensamento diferenciado a Lin Falote de forma bem distópica é mostrado que a governança global falhou isso numa questão de escala de crofitos e catástrofes e será que isso pode acontecer da gente será que isso tem acontecido é uma discussão saudável importante eficaz que precisamos conversar sobre a cooperação e a paz entre as nações nos exames discutidos os candidatos podem ser desafiados ali também a discutir algumas soluções específicas para alguns problemas globais incluindo ali a necessidade sim de uma cooperação internacional da diplomacia multilateral da resolução pacífica de conflitos vemos claro em uma escala muito menor do que na série problemas como na União Europeia que já tem sofrido uma crise na sua integração desde a saída do Brexit também com a guerra da Ucrânia a crise de muitos anos da Grécia que também tem impactado a Europa outros temas que podem ser muito debatidos nos vestibulados e concursos é o da OTAN o poder real das decisões da própria Nações Unidas que na verdade foi colocado muita gente também está colocando em xeque a própria Organização Mundial da Saúde e sua capacidade para lidar com uma crise global o Mercosul que sonha se expandir e tem conseguido algumas vitórias mas ao mesmo tempo tem sofrido problemas políticos sérios na sua região e até mesmo o surgimento de um grupo muito poderoso como é o próprio Briggs que ao mesmo tempo que ganha forças passa por uma série crise de identidade e política e se você se manter por dentro você precisa se manter sim por dentro de cada uma dessas instituições porque são conteúdos que podem aparecer na sua prova e que são frequentemente aparecem ali nas provas de geografia em resumo a série Fallout da Amazon Prime oferece ali uma visão bem fascinante muito legal muito dinâmica do mundo pós-apocalíptico ao mesmo tempo que nos convida também a refletir sobre questões profundas e relevantes para o nosso próprio tempo nesse vídeo que já está ficando na verdade muito longo então já estou começando a reduzir aqui alguns temas mas já trouxe uma abordagem de temas que são importantes para você estudar e refletir nesses temas específicos para suas provas de concurso e se você quer se manter por dentro do mundo das atualidades dos concursos e também dos próprios vestibulares siga o nosso canal e clique no sininho para se manter por dentro e se manter devidamente informado se você quer saber mais desse tipo de comparação ou tem sugestão de outros temas que podem ser trazidos do mundo nerd para os temas de concursos e do Enem escreva aí nos comentários compartilhe aí com sua opinião contribua aí nos ajudando e se você gostou desse vídeo dê aquele like compartilhe com seus amigos que você quer contigo nos próximos anos do concurso da faculdade do quartel e se você quer se preparar para o Enem e para o concurso de serviços ou militares convido você a conhecer o curso NIC uma plataforma presencial sensacional de treinamento para concursos e também para o Enem que está localizado em Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro com um sistema de tutoria com psicólogos com psicopedagogos com especialistas em concursos mestres dos macetes e professores renomados que vão te preparar para aprovação sem te prender por anos dentro do cursinho dentro daquela sala de aula como na verdade acaba sendo a intenção da maioria dos cursinhos por aí a Unique tem um sistema único individual o sala com poucos alunos e o melhor material e o melhor sistema do Brasil considerado aí o sistema que mais aprova no país hoje entre já no site oficial para mais informações que aparecem aqui embaixo e aproveite que as primeiras matrículas estão com quase 70% de desconto para essas tuas que já vão começar agora na metade do ano pense de forma única pense de forma Unique que essa jornada nos inspire a pensar criticamente cada vez mais sobre os desafios enfrentados pela humanidade e nos forme fazer pessoas melhores que busquem soluções criativas e compassíveis para construir esse futuro melhor um forte abraço guerreiro um forte abraço guerreira até o próximo vídeo e valeu